Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Na noite da quinta-feira, 5 de julho, a Brigada Militar desmantelou dois pontos de tráfico de drogas na Vila Nova, em Tapes. A ação faz parte da Operação Paz Interior, realizada pelo Comando Regional da Corporação. Conforme as informações, a guarnição de plantão realizava patrulhamento na rua, quando avistou um jovem em atitude suspeita. O mesmo, ao visualizar a viatura policial, empregou fuga entrando em uma residência que estava sob suspeita. No local, um homem e uma mulher foram encontrados pelos policiais. Com eles, dois revólveres foram apreendidos, além dos chamados pinos, embalagem que fraciona a droga em porções, sacos para embalar e cartelas do medicamento carbazepina, usado para ser misturado com a cocaína. Em revista à casa, um dos suspeitos confirmou que havia trazido a droga de Porto Alegre para comercialização no município. Os policiais então obtiveram a informação de outra residência, onde um comparsa da quadrilha armazenava o restante da droga. Ao chegar no local, os policiais não encontraram suspeito, mas apreenderam 84 pedras de crack, 10 munições calibre .28 e um televisor de 42 polegadas. Com suspeitos identificados como Lucas dos Santos Martins, Claudio Omir Vieira Pedroso e Michele dos Santos, foram também apreendidos R$ 72. Eles foram levados pelos policiais militares até o hospital local para o exame de corpo e delito e conduzidos à delegacia de Camacuã, onde foram autuados em flagrante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto